E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, vou passar uma informação aqui bacana pra vocês, tá? Hoje a gente tá com Sandero 3 cilindros, tá? A gente vai falar sobre um pouquinho de sistema de carga, alternador, né? Esses carros aqui, ó, se vocês repararem, ó, 12.35. Se um cara leigo vir aqui colocar um multímetro e medir, vai dizer que o alternador está com problema, tá? Que não tá carregando, ó, o veículo tá ligado. Deixa eu mostrar aqui a rotação pra você. Funcionando, ó, 1000 RPM, tá? Porém, aqui na bateria tá 12.34, então logicamente, em tese, o alternador não estaria funcionando. Galera, mas esses alternadores de terceira geração são alternadores pilotados que evoluíram junto com a tecnologia do motor, de emissão de poluentes, economia de combustível, muito mais. Então o que que acontece? O alternador, ele praticamente é um escravo da ECU, tá? O modo de injeção. É, pra emissão de poluentes, aumento de torque de motor, é, economia de combustível. Quando não tem carga, consumidores aqui consumindo carga da bateria, o módulo, ele manda a informação, manda o comando pro alternador, pra parar de carregar, tá? Pra não pesar no motor e assim evita consumo de combustível, emissão de poluentes, tá? E sem contar que o motor, ele fica com torque melhor, tá? Com potência máxima pra você andar com o carro. Esses carros pilotados, se vocês repararem, existe um sensorzinho aqui do lado da bateria, tá? Ó, esse sensor aqui, ele mede o tanto de consumo de carga que tá passando aqui, no caso a amperagem. E informa esse consumo para o módulo. O módulo calcula e manda informação pro alternador pra poder carregar mais, parar de carregar, tá? Eu vou ligar aqui o farol, ligar os consumidores e vocês vão ver que automaticamente vai subir aqui, ó, tá? A bateria tá com 11.9 aqui, a carga do alternador tá com 14, vamos olhar aqui o tempo de injeção. A ventrinha acabou de ligar, ó. Já parou já. O tempo de injeção tá aqui mais ou menos aqui, ó. Em torno de 1 milissegundo, 1 milissegundo, 2 milissegundo e o ângulo da borboleta tá em 13 graus, tá? E a carga do alternador, ó, tá em 14, 15%, tá? Agora o que que acontece, ó, eu vou ligar aqui o farol, tá? Liguei o farol, vocês vão reparar que automaticamente aqui, ó, vai começar a subir, ó, ó. Começou a subir a carga e a voltagem do alternador, tá? Se vocês repararam, o motor começou até a dar uma tremida, por quê? Porque começou a pesar mais no motor, tá? Ó, o alternador tá com 77% de carga, aqui no módulo tá carregando 14.2, vamos ver aqui o tempo de injeção. Ó, o tempo de injeção 3 milissegundos e a borboleta tá em 15 graus, ó, tá? Vocês podem reparar aqui, ó, começou a dar uma vibradinha, tá? Aí ele tá carregando aqui, ó, 14.59. O que que acontece? Aqui ele tá consumindo mais combustível, tá? Então na hora que você for acelerar, que se eu ligar o ar-condicionado vai pesar mais ainda e vai aumentar mais ainda a abertura da borboleta e o tempo de injeção, tá? Vai injetar mais combustível pra poder manter estável a marcha lenta, tá? Como o ar-condicionado tá desligado, ele não vai pesar tanto, mas se eu ligar o ar aqui, vai pesar mais ainda no motor e ele vai abrir mais a borboleta pra manter a rotação e vai injetar mais combustível pra poder manter a rotação, tá? Mesma coisa, você vai fazer a ultrapassagem, quando você pisa no pedal do acelerador uma velocidade muito rápida pra poder ganhar torque, automaticamente o módulo entende que você precisa de mais potência pra poder fazer uma ultrapassagem, alguma coisa desse tipo, arrancar com o veículo rápido. Então automaticamente ele manda a informação pro módulo, pro alternador, parar de carregar por alguns instantes e também desliga o ar-condicionado pro motor ter o torque total pra poder ter aquela arrancada. Depois que o módulo reconhecer que não precisa mais de toda a potência, aí ele manda a informação de novo pra bateria, pro alternador, pra começar a carregar de novo, liga o ar-condicionado de novo e ele já começa a pesar no motor, tá? Então esse aí é um regime que tem que a fábrica determina um mapa aqui pra ter essas configurações pra esses alternadores de terceira geração, tá? Que são alternadores pilotados. Alternador de lâmpada, galera, não tem essa função, então ele sempre vai manter o peso no motor, tá? Tem modelos aí que você vai perder 2 cavalos, 1 cavalo, 3 cavalos, até 4 cavalos de potência, dependendo da amperagem do alternador, tá? Então por isso que tem essa pilotagem aí. Com o ar-condicionado você pode perder até 8, 9 cavalos dependendo da potência do ar-condicionado. Então por isso que as fábricas foram se modernizando pra poder ter um regime do motor melhor, ter mais desempenho pra esses motores 3 cilindros, tá? Até os 4 cilindros também melhorou a eficiência em questão dessa programação, tá? 14.63, se eu desligar aqui os consumidores, que são aqui a parte de farol, a parte de farol, a parte da ventoinha, vocês podem reparar que automaticamente, ó, ele já começa a cair a rotação, a ventoinha já desligou, começa a cair a rotação e começa a cair a voltagem, começa a cair a voltagem. E se vocês repararem, ó, o tempo de injeção volta em torno de quase 1 milissegundo, 2. O ângulo da borboleta abaixou também e também a carga do alternador agora tá em 12%. O que tá mantendo aqui o carro funcionando é a bateria, tá? Que o alternador, ele tá só pra poder ter aquela leve carga ali, pra poder não abaixar muito a tensão, tá? Isso aí é uma forma de eficiência pra economia de combustível e torque do motor aí, beleza? Beleza, galera? Se essa informação for útil pra você, já arrebenta no like, já se inscreva no canal, já ativa o sininho de notificações que fortalece demais o nosso canal, tá, galera? Galera, um defeito aí, que muita gente não sabe, quando vai trocar a bateria, toma cuidado com esse sensor aqui, ó, porque tem gente que tem a mania de bater aqui no terminal pra ele poder encaixar, porque com a bateria nova, ela vem com essa, esse chumbo aqui com um tamanho diâmetro maior. Então tem que soltar todo o parafuso, tem que abrir essa ponta aqui com uma fenda, tá, pra não bater aqui no sensor pra encaixar, porque se bater aqui e danificar esse sensor, a luz da bateria vai acender, o carro vai manter carregando em 13.8, que é stand-by, tá, porém, a pilotagem não vai funcionar, então a luz da bateria vai ficar acesa e não vai fazer a pilotagem do outro treinador, tá, porque exige que esse sensor esteja em comunicação com a central pra poder estar funcionando. Legal, galera? Gostou? Arrebenta no like, se inscreva no canal, não deixe de compartilhar nossos vídeos nas redes sociais. Valeu, brigadão, fiquem com Deus, até uma próxima, tchau!